A Universidade Estadual do Piauí decidiu suspender as aulas por tempo indeterminado em função da pandemia da Covid-19. A decisão é baseada, claro, na necessidade de manter o isolamento social ou distanciamento social. Mas o comitê que está administrando a questão na Universidade Estadual tomou uma outra decisão que me pareceu muito importante, a de criar um auxílio emergencial para os estudantes da UESP. Vamos falar ao vivo com o pró-reitor de administração, doutor Pedro, já está aqui com a gente. Quero agradecer ao senhor, obrigado pela atenção aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, muito obrigado. Quero primeiro começar falando com o senhor a respeito das decisões em torno das aulas na UESP. Não haverá mais aulas esse ano na Universidade Estadual do Piauí. Como é que vocês estão administrando isso? Boa tarde, Joelso. Boa tarde, telespectadores da Universidade Verde. Hoje, inicialmente, tranquilizar aí a toda a comunidade acadêmica que nós estamos discutindo e daremos a melhor resposta possível para atender aí o anseio da comunidade. É bom que se leia que o indeterminado também pode significar um retorno próximo, a depender das condições que nós estamos discutindo para a oferta de um ensino remoto. O que a gente realmente tem certeza que não será retomado agora, não cedo, é o ensino presencial. Não obstante, estamos discutindo e regulamentando junto aos cursos, junto aos colegiados de centro, toda a regulamentação que certamente nos permitirá ofertar um período especial e, posteriormente, um período normal remoto ainda este ano. Assim, um período remoto ainda este ano garante, então, para os estudantes que não haverá aquela perda de período, de ano. As pessoas vão poder ter acesso a todo o seu conteúdo e seguir em frente no curso? Certamente, Joel, sobretudo para aqueles alunos que já estão nos últimos períodos, que faltam pouca disciplina para concorrer o curso e estão ansiosos por essa oferta. Certamente que o ensino remoto, ele traz divergência entre os educadores, porque alguns acham que ele não atende a contento, né, todo o processo de ensino-aprendizagem. Que, de certa forma, né, há suas razões para tanto. Não obstante, a gente sente necessidade também, mesmo nessas condições, sabemos que é uma situação especial, uma situação excepcional, mas que é melhor fazermos algo e permitir a conclusão e o avanço de vários alunos do que também cruzarmos os braços e não fazermos nada e deixar a nossa comunidade aí desamparada. Então, nesse sentido, a Universidade está discutindo, inclusive, buscando auxílio junto ao governo do Estado para dar acesso à internet, dar acesso a eventuais equipamentos. Estamos buscando todo esse aparato para não deixarmos ninguém de fora, mas sabemos que é importante realmente fazermos esse trabalho e ofertarmos o ensino ainda este ano. A UESP estima que quantos por cento dos seus alunos têm dificuldade hoje de ter acesso a essas tecnologias das aulas remotas? Olha, pelos levantamentos prévios que temos, inclusive alguns deles, nós não conseguimos chegar à totalidade, exatamente porque muitos alunos sequer conseguem responder, mas nós estimamos que cerca de 30% dos alunos têm uma dificuldade muito grande, seja por não dispor de pacotes de dados, seja por não dispor de algum equipamento, ou seja por estar em localidades em que o acesso à internet é muito ruim. Então, a comunidade hoje está em torno de quantos estudantes? Bom, para o ensino presencial, nós temos 10 mil alunos, sei que 10 mil alunos e mais alguns, que estão matriculados para o que seria o primeiro período do ano 2020. Então, a gente tem um percentual altíssimo de alunos que não têm acesso às tecnologias, está certo? Eu fiquei sob, tive a informação, através mesmo da conversa que tivemos com o senhor, que a Universidade Estadual do Piauí vai disponibilizar ou está disponibilizando um recurso emergencial para alguns dos seus estudantes. Quais são os critérios que estão sendo observados para esse benefício ser oferecido? Pois bem, inicialmente, já produto também de discussões lá no comitê de crise, foi disponibilizado também um auxílio moradia. Era um recurso que nós dispunhamos ainda do início do ano e foi disponibilizado para acesso para aqueles alunos que necessitam de auxílio moradia. São alunos que são de um município e tem que se mudar para o município em que há a sede do campus da UESP e lá ele tem que custear aquelas despesas básicas de aluguel, água e energia e são voltados exatamente para esses alunos. Não obstante, também foi discutido o produto do comitê de crise, que mostra-se hoje em análise da Comissão de Gestão Financeira do Estado, um auxílio para realmente atender alunos de baixa renda, vamos dizer assim, que estão em dificuldade agora de honrar seus compromissos, daqueles aluguéis, daqueles compromissos que eles têm com casas alugadas, onde residem durante o período de aula. Certo, então esse valor é R$ 400,00, é isso? Sim, os nossos auxílios, em geral, são os auxílios tanto de monitoria, de bolsa de trabalho e também de auxílio moradia, eles tiram em torno de R$ 400,00, não obstante, o outro auxílio que nós devemos buscar também, que já está em discussão, é o auxílio conectividade, que é o auxílio que permitirá aqueles alunos com maior dificuldade de acesso à internet, de buscar um pacote de dados ou aquisição de algum tipo de equipamento para garantir a sua participação na oferta que está em discussão a ser finalizada ainda por esses dias, para realmente atendermos aí a comunidade acadêmica da UESP ainda este ano. Está certo, então. Quero agradecer ao senhor, pró-reitor de administração da UESP, garantindo que os alunos não perderão o ano letivo ou o período letivo, haverá ferramentas para garantir o acesso ao ensino. E aí eu queria só saber do senhor como é que as pessoas podem obter informações na Universidade Estadual, seria pelo site, pela internet, ligações telefônicas, essas discussões que estão sendo feitas pelo comitê estarão publicadas, essas decisões de que maneira? Perfeitamente. Além de elas estarem hoje amplamente discutidas nos colegiados, nos cursos, elas serão sim publicadas no site da instituição e, posteriormente, com oferta de editais, com as informações todas, constarão lá do site da instituição. Está certo? Obrigado, pró-reitor de administração, doutor Pedro. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí de hoje.